e aí aparece agora né foi que terminou já vier meu amigo já terminou toda hora vem aqui por sua missão é uma mais chatinha em toda hora cada uma vez por semana tem que vir aqui ó muito bem maravilha os testes anteriores correram muito bem os ony cabutos né foram completamente purificados e agora tudo que precisamos fazer agora é confirmar nossa rota de entrada para começar mais né o nosso trabalho entretanto devemos evitar esses fatores parece que temos que fazer um caminho mais longo afinal de contas ele é bastante grande então seria melhor garantirmos que haja caminhos suaves para nós à medida que movemos que o movemos né para dentro é como tal gostaria que você voltasse na forma da minha casa para investigar né mais um pouco se você encontrar uma entrada quebrada por favor a restaure ainda temos que decidir nossa rota mas ter mais de uma também não faz mal mas ainda não sei restaurar as entradas você não precisa restaura-las né de maneira perfeita basta colocar uma camada de tábuas né de madeira acima da estrada para que possamos mover este dispositivo ah você pode pegar algumas tábuas né de madeira aqui perto vou ficar aqui e tentar né fazer a nossa máquina mais confiável quanto possível está sem som só tá bugado né sei lá quando é a música tá tudo silêncio opa voltou deixa eu pegar isso aqui né nossa nossa tá travando aqui eu não peguei ué tá tudo bugado e rapaz tá desativado isso aqui ah tá desativada tá lagado não tá a impressão minha tá muito lagado não tá nem computando vei as coisas que eu tô fazendo sei lá eu tô no lugar de pegar tábua aqui vei tá atenta mas que tá bugado e estranho tá vei isso temos que admitir isso temos que admitir tá bugado e estranho ainda por sinal eu tô perdendo vida nossa senhora tem uma coisa errada tem uma coisa errada tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada o PC tá morrendo o PC tá morrendo o PC tá morrendo tem alguma coisa errada o PC tá morrendo que tá morrendo é isso? o PC tá morrendo Nossa, eu podia ter ido por baixo, bonitinho. Esse poderzinho meu vai acabar. Calma aí. Só não queria pintar aquela galera chata ali. Tem que reparar a ponte. Pronto, reparei. Acabou o negócio, tome e tome, né? Outra vai pra cima. Tem que pegar mais coisa. Meu Deus, não quero nem tentar com esses monstros. Tem três ainda. Deixa eu sair, amiguitos. Deixa eu sair. Vou ter que passar aqui. Deixa eu botar isso aqui. Vai que eles veem. É na parte de cima. Terei que subir. E olhar de cima. Acho que daqui dá pra ir já, né? Tá, não preciso disso não. Reparando. Vamos pra ultimo mais que o veneno... Ah, eu vou cair. Quase. Pronto, vou reportar pro Xavielar. Xaviel, meu querido. Já reparei essa tábua já. Muito bem então. Você já verificou nossas entradas. Elas agora estão sem nenhuma barreira. Bem, então vamos repartir, né? Depois de uma breve espera. Você está... Eu... Eu estou pensando. Estou pensando em todas as coisas que poderiam acontecer, entendeu? Por exemplo. O que faremos se esses malucos já tiverem extraído o núcleo quando entrarmos, né? Então eles podem empurrá-la, né? Para dentro de alguma guarda das ruínas. Fazendo com que ele fique furioso e nos faça sair voando. Ou talvez algum tipo de criatura elemental possa aparecer enquanto estamos purificando a fornalha, Mikaitin. E possa devorar o núcleo em uma única mordida. E na pior das hipóteses, aquela serpente lendária poderia usar essa oportunidade para se regenerar. E estaríamos, né? Ferrado completamente. Ferrado. Calma. Hum... Hum... Desculpa. Eu... Meus velhos hábitos estão agindo novamente. Sempre... Prevejo, né? Os piores cenários. Vou fazer alguns planos e quando chegar a hora, vamos lá. E acabamos com isso. Espero que tudo ocorra bem. Por favor, por favor. Por favor, e mais um dia, né? Porque eu não consegui avançar na missão. Xavier e seu... Seu dilema, né? Último tesouro? Ah... Vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí. Aí... Nossa senhora. Chegou aqui... Chegou aqui e travou tudo. Olha, a gente vai ganhar um banquinho também. Banco quadrado de madeira. Minha foto, Xavier. Minha foto, Xavier. Xavier, as coisas... Nossa, Xavier. Chegar nessa região aqui, Xavier. Tá indo devagar demais. Vou até dar uma olhada aqui, ó. Minha foto, Xavier. O dispositivo de purificação. Componente de reserva. O mapa de nossa rota e dados de nossos sinalizadores. Aqui diz que isso é tudo. Espere, deixe-me checar meu memorando, né? E ver se ainda está faltando alguma coisa. O dispositivo de purificação, né? Componente de reserva. O mapa de nossa rota e dados de nossos sinalizadores. Sim, tudo bem. Vamos indo. Peço desculpa. Esta é a minha primeira vez que entro nesse tipo de área. Normalmente, meu domínio é logística e dados. E os dados, né? E no máximo, eu operaria as máquinas remotamente. Eu espero. Está tudo bem. Realmente fora de minhas capacidades desta vez. Como patos na prateleira, né? Superior. Você já ouviu esse ditado de Louis? O significado geral é pedir a alguém que faça algo que não pode. Embora eu ainda tenha certeza porque os patos, né? Não podem ficar na prateleira, né? Superior. Ah, patos. Criaturas elegantes e gentis. A imagem de ver os patinhos, né? Nadando silenciosamente, né? Nas águas cristalinas de fonteine. Aparece em minha mente nesse momento. Respira. Vamos embora. Se este dispositivo funcionar normalmente, ele deve ser capaz de purificar constantemente, né? As energias do tatarigami, né? Em uma pequena área ao seu redor. Desta forma, devemos poder entrar juntos na zona de desastre. Vamos manter nosso plano anterior. Você lida com os patos e eu lido com a fornalha amicade, né? Vamos lá. Round final. Vamos lá. Eu tenho que encontrar ele aonde? Lá em cima. Mas tem que carregar na luta. Vai ser osso, hein? Essa região aqui tá carregando. Deixa eu ver se os patos já aparecer ali. Ó, esse pato nem apareceu ainda, velho. Não tá carregando, não sei o que mesmo. Tem pra... Ah, tá ali já. Tô passando. Tá. Calma aí que tem um negócio ali que eu pegava. Aqui. Só pra ter certeza, né? Tô chegando. Fiquei pra cá. Corre. Não vai começar a tomar dano. Peguei. Pelo arconte, essa é a primeira vez que entro nesse tipo de lugar sem nenhuma medida de proteção. Mesmo assim conseguimos chegar até aqui. Isso é bom. Na verdade é ótimo. Quatro além das minhas estimativas, né? Na verdade você realmente não teve expectativas altas. Ah, qual é o dispositivo que eu fiz na última hora? Posso dizer que já foi a expectativa mais alta. Estimo que este coleguinha aqui deve te deixar de trabalhar na metade do caminho. Depois disso eu teria ficado inconsciente pela influência dessas energias malignas. Talvez influenciado ou talvez assustado. De qualquer forma, eu sempre tenho um pequeno pedaço de papel no bolso direito da minha calça. Desde que você siga esse espaço, você pode me levar para um lugar seguro lá fora. Espero que... Espere... Eu lhe falei sobre esse pedaço de papel. Nadinha de nada. Certo, mas agora você já sabe, não é? Muito bem, vou verificar o dispositivo mais uma vez e então poderemos continuar. Oh, que susto. O que aconteceu? Mas parece que agora está faltando cerca de um, dois, três componentes. Eles não são peças chaves, portanto o dispositivo ainda está funcionando. Mas se quisermos avançar, temos que encontrar uma maneira de obtê-los de volta. Esses componentes ainda devem estar no caminho que tomamos para chegar aqui. Por favor, me ajude a procurá-los. Ficarei aqui esperando por você, deixa comigo. Ah, deixarei com você então. Estarei esperando por você aqui. Ah... Brinca, né, velho? Ah, cara... Tem um negócio aqui... O que é isso aqui, velho? Eu falei, tá... Tá... É claro que vai aparecer os Fatui, né? Nossa, esse aqui não... Tem que matar esse daqui. Ah, não, acho que aqui não tomo dano não, velho. O bicho não sai do meu pé. Olha o outro onde está. Tá... Toma. Porra, ele ficará lá embaixo. Se exploda aí. Tá bom. Preciso fazer alguma coisa? O resto está ali para cima. Pega esse sininho aqui que serve, né? Pega o fluxo. Ah, tem outro lá para baixo. Ah, você voltou, né? Toma. Pô, cara. Para de fugir de mim, velho. Não sei. Pô, o cara pode de mim demais. Nossa, tá muito forte. Toma. Passou mal. Opa. Deixei uma coisa aqui? Não sei não. O último aqui. Vamos entregar. Corre, corre, corre. Ah, você está de volta. Eu já encontrei todos os componentes e achei. Deixei. Ótimo. É... Repararei logo. Deixe-me ver. Esse componente daqui deve ser... Assim deve ser com esses reparos. Assim deve estar bom. Vamos continuar em frente. Sei de um lugar, né? Que pode ser considerado ideal para nosso teste final. Hum... Tantos testes. O que é esse teste final? Esse é o passo-chave. De que temos mais orgulho, né? Qualquer produto deve passar por um... Por uma fase final. De testes. Antes de poder, né? Ser lançado no mercado. Quero dizer. Esses poucos componentes se soltaram antes, né? Se você... É... Se não verificarmos, né? Os dispositivos novamente. Não posso, né? Deixar de me sentir inquieto. Muito bem. Vamos continuar, certo? Claro, pô. Você que manda aqui, pô. Calma aí. Agora só quer ir para onde? Quer que eu volte? Pô, vou voltar sangrando. Porque não tem uma coisa aqui. Aí me quebrou. Ainda tem um carinha aqui. É do outro lado que ele quer que eu esteja. E aí? Tem um TP aqui? Não? Ae, obrigado. Só que aqui eu vou continuar sangrando, né? A questão é se eu vou aceitar ficar sangrando. Só que aqui. Ah, nada se perdeu desta vez. Certo, certo. Bom. Acredito que não. É aqui... É aqui onde vamos conduzir o nosso teste final? Isso. É aqui mesmo. Vamos ligar o dispositivo de purificação para trabalhar agora. Entretanto, ele pode ficar um pouco barrigento quando operado, né? Na potência máxima. Aqueles que isso pode desagradar, né? Aos nossos amigos... Ao redor da fornalha. Nossos amigos Fatwares, né? Ao redor da fornalha. Por acaso... É por causa desse barulho. Você entende o que eu quero dizer. Deixa os Fatwares comigo. Muito bem. Foi uma distribuição perfeita. Agora eu vou trabalhar nisso. Então agora vamos começar nosso teste final. Ah, vai aparecendo... Já apareceu, né? Porra. Não. Tô aqui, pô. Não. Não tô aqui na sua frente. Vocês tão batendo nisso aí, velho. Cara, tô tentando acertar o cara aqui, velho. Tô nem vendo ele. Mas tô tentando, ó. Ah, tem você. Ah, você não vai não. Não. Se atravou. Tô aqui com a senhorita. Será que ela vai ficar comigo. Não vai se mexer não. vermelha? Marre, bicho. Porra. Não, não sobe aí, não. Cadê? Pronto, nossa. Coffee, eles realmente são malucos. Deve ser enviado para o tribunal, né? Onde você esteve escondido esse tempo todo? Em um lugar muito seguro. Mas vamos ao assunto, né? De acordo com os dados que o sinalizador da minha mão acabou de coletar, o índice de níveis de energia nesta área caiu muito. De acordo com o estado atual do nosso dispositivo e seu desempenho anterior, acho que ele passou no nosso teste final. Agora podemos realmente começar a trabalhar. Venha, vamos para um lugar onde pretendemos começar o nosso verdadeiro trabalho. Chegou a hora de resolver isso. Porra, tô morrendo aqui. Calma aí, deixa eu comer alguma coisa, hein? Ó, deu um boclico, meu mouse. Onde é? É lá no meio. Como é que você está? Tem que passar aqui sangrando, hein? Tem coisa ali. Ela está vindo atrás de mim, hein? Aí, peguei. Teste final no meio da bagunça. Bem, este é o local, né? A parte da fornária, que armazena o núcleo, está bem acima de nós. Os meus dados indicam que a concentração de energia aqui também é mais alta. Desde que esta área possa ser regularizada, né? O sistema da fornária pode começar a funcionar novamente, o que fará com que tudo volte ao normal. Finalmente, estamos neste passo, né? Devo dizer que eu gostaria muito de ter usado o meu projecto, né? Para registrar nossas ações aqui. Mas, infelizmente, não dá para registrar nada. Não faz mal. Depois, posso arranjar mais algumas pessoas, né? Para fazer isso de novo. O nome desse filme... Hum... Eu ouvi dizer, né? Que os habitantes de Inazuma costumam, né? Chamar suas histórias de contos de blá blá blá. Dessa maneira, creio que um título adequado para esse filme seria Contos de Tatará, né? Certo. Contos de Tatará. Bem, viajante. Tudo já está preparado, assim como estava antes. Eu lidarei com os fatores. Eu lidarei com a fornária. Haha. Essa conversa entre nós certamente se tornará linhas famosas do filme. Bem, inicie o expositivo quando estiver pronto. Vamos dar aos contos de Tatará o final que merece. Tem que ativar? Deixa eu comer aqui, né? Esse aqui. E aí, guerreiro? Tem dois, mas eu tenho que ir um de cada vez, né? Tem dois. Eu tenho que matar ela. Será que vamos conseguir matar? Tô aqui, ó. 99, são 6. Ela já tá batendo nele. Vem aqui, bate em mim, pô. Para de bater nele. Será que vocês batem em mim? Hum, não vai dar não. Tem que comer algo mais potente. Senão não vai dar tempo, não. Ai, meu Deus. Mulher é chata, velho. Como eu consigo matar esses caras aqui, velho? Dá 57% já. Tem que comer algo mais forte. Não vai dar não. Vem aqui, bora brincar. Não posso cortar você, não. Tem que esperar você pro próximo. Travou, 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 travou do nada. Travou, ah. Ah, brincar, ron. Cadê a galera, velho? Desgrama. Ah, vai você mesmo. Porra, tá foda aqui. Falta só vocês, velho. Deixa eu comer alguma coisa. Deu uma travada do nada com os bichos que se animou ali, velho. 46, velho. 26, 26. 26. 26, agora só falta você. Nossa, ainda bem que só falta você, velho. 17%, velho. 17%. Quase eu não consigo, velho. Foi quase, hein. Nossa, tá travando isso aqui, hein. Nossa, o HD tá morrendo, o HD, velho. Meu Deus, velho. O HD tá morrendo, velho. Desafio construído. É, terminamos. Agora a fornalha deve ser capaz de começar a funcionar novamente. Vamos para o topo dar uma olhada. Gostaria de ver a situação das oportunidades. Porra. Travando desse jeito é fogo, hein, velho. Ai. Cadê? Não tem nada ali em cima não, velho. Vou pegar? Não consigo pegar. Que bom, né. Tá, não tem nada para subir. Vixe, velho. Vem lá em paz, velho. Proíbe. Vim lá, vou sacar para cima, mais rápido. Ai. Tá o outro. Tá demorando para renderizar, velho. O HD não tá aguentando mais, né. Deixa eu rodar esse jogo. A influência do Tarigami aqui claramente diminuiu ao ponto de ser inofensiva. Parece que a fornalha já voltou normal. Já voltou, né. A funcionar. Se aqueles fatuis ainda querem o Tarigami, a única forma de conseguirem será realizar aquele canhão externo, né, para bombardear a fornalha. Mas fazer isso é o mesmo que um ato de guerra. Ainda que os fatuis sejam loucos, não costumam fazer ações como essa. Espero que isso esteja certo. Mas não importa, é... Mas não importa como. A fornalha, né, agora está segura. Nem nós ou os tesouros desta ilha serão explodidos pelos ares. Estou muito ansioso pelos contos de Tatarak. Haha, com certeza reabilitarei, né, sua imagem através desse filme. Eu talvez tenha que melhorar a minha obra um pouco fazendo alguns filmes curtos. Mas é claro, né, que isso é uma conversa para mais tarde. Aquele soldado chamado Taranuzuki, né, prometeu remuneração abundante para completar essa missão. Vamos voltar e pegar nossa recompensa adequada com aquele soldado. Porra, a missão demora. Não acaba, hein. Talvez o corte, né, vai ficar muito grande aqui. Nossa Senhora. A região aqui está renderizando como. Daquele jeito, ó. Uma passada, ó. Meu Deus. Olha ele aqui. A fornalha já voltou ao normal. Você já soube? Alguém já me reportou sobre o que vocês fizeram na fornalha. O que você não veio diretamente ajudar? Se não receber ordens do meu superior também, né, não posso fazer assunto em outro. Está bem, está bem. Imagino que nosso bom amigo aqui já passou por algumas dificuldades. Ele valoriza, né, bastante o processo rigoroso das coisas e tudo mais. Além disso, suspeito que nossas ações anteriores apenas ocorreram, né, estão meio devido à sua ajuda desse senhor, né, Rambey. E é claro que o soldado não foi de nenhuma ajuda para nós. Afinal, aqueles poucas portas, não sei o que lá. Agradeço a ajuda, Xavier. O importante é que devemos agradecer ao viajante, né. Sem a ajuda dele, eu não teria sido capaz de fazer sozinho. Mesmo? Muito bem, obrigado, viajante. Me desculpe sinceramente, né, pela minha atitude de antes. Obrigado por proteger essa ilha. De nada. Não seja tão modesto. Se não fosse por sua ajuda, eu só poderia ter ficado do seu lado de fora, né. Só poderia ter ficado do lado de fora olhando. Mas ainda há um problema, caro soldado. Eu me lembro de você me falar que seu superior, mais rigoroso, né, precisou retornar à cidade para entregar documentos complexos. Eu imagino que isso tenha sido um trabalho bem difícil. Mas agora que a fornária já foi restaurada ao seu funcionamento normal, e não sei onde esse senhor está, né. Ah, anteriormente uma pessoa chamada Mikoshi, né, Genjiro, né, também me perguntou que o senhor Hanbei, né, estava ocupado. É, depois de ouvir meu relatório, o Mikoshi, né, apareceu, é, pareceu ter ficado interessado nisso. Então, de acordo com o que ele disse, seus superiores também estavam muito insatisfeitos, né, com o trabalho do senhor Hanbei. É Hanbei? Hanbei, não sei. E como recompensa, tornando ele um embaixador em Sumeru, né. É, dizem que é a única posição responsável por garantir o fluxo comercial de cogumelos entre Inazuma e Sumeru. É claro, é uma posição importante. Exatamente, senhor Hanbei? Hanbei, não sei. Era uma pessoa correta para uma posição importante como essa. No momento, ele está aguardando, né, por suas ordens na cidade. Quando a hora adequada chegar, ele partirá. Uau, isso é realmente muito bom. Mas, ao se perder uma pessoa boa, né, como ele, o que acontecerá com o seu cargo vago aqui? Ah, eu já recomendei algumas pessoas adequadas para ocuparem ele. Han, os superiores, né, decidiram escolher um artesão chamado Yuzuki, né. Ele é o responsável por organizar os reparos da fornalha. Ah, fico relaxado ao ouvir isso, mas chega de falar sobre isso. Senhor soldado, por favor, dê toda a minha recompensa para esse viajante, né. Ah, sim, viajante? Isso daqui é para você. Por favor, fique com ele. Isso é um diagrama, né, que comprei antes de um certo... É um diagrama que comprei antes de um certo artesão, né. Eu ia trazer esse diagrama de volta à minha pátria, né, como lembrança. Mas acabou, né, que eu não posso ir embora agora. Eu vou ficar aqui em Nazuma por um tempo. Então, lhe darei de presente. Obrigado. Aham, de nada. Olha, obrigado pela sua ajuda. Quando eu terminar os meus contos de tatará, né. Com certeza lhe convidarei, né, para ser o primeiro a assistir. Ah, eu tenho outro simples a favor a pedir. Simples a favor, a gente foi embora. É, nos vemos por aí. Ah, mas terminamos. Terminamos travando, mas terminamos.